Tenta, beira, mesmo quando longe está Há de sempre ser sincera e jamais vacilará Há de sempre ser sincera e jamais vacilará Quem tiver uma boa amiga, companheira fraternal Tenta, beira, mesmo quando perseguir o mal Tenta, beira, mesmo quando perseguir o mal Minha amiga dedicada, nunca te abandonarei Tu és todo meu cuidado, sempre te fiel serei Tu és todo meu cuidado, sempre te fiel serei Se a pareira der espinhos e a figueira doce mel Quando a pedra me definhou, deixarei de ser fiel Quando a pedra me definiu, deixarei de ser fiel Tenta, beira, mesmo quando perseguir o mal